São Bento Grande da Regional, um pouco mais complexo que o São Bento Grande de Angola no sentido do corpo do toque, ele é maior, ele é um toque maior, tem as suas peculiaridades. Eu gosto, vou confessar aqui para você, eu gosto de tocar os toques da campanha regional num berimbau de timbre grave, não num berimbau com esse timbre. Mas vamos usar, esse aqui é o Gungo Trovoada, esse aqui é o berimbau, chama Trovoada. O São Bento Grande da Regional falando, voltando só para o primeiro, ele vai ter chiado, vai ter din e vai ter o dom. Só que tem uma coisa, e aí vai uma dica para estudo para qualquer toque da campanha regional. A campanha regional não prioriza o excesso de chiado. Sabe aquela história de menos é mais? Se você for escutar os toques da campanha regional, até os toques, os mestres antigos tocando. Chiado não é uma coisa que se usa como se usa hoje, com tanta frequência. Então pense, eu falo assim, é sempre mais vantajoso quando você vai tocar um toque da campanha regional, tocar com menos chiado do que com mais chiado. Ou toca com um, vai ter momento que vai tocar com dois. Tem outra questão aí também, de você fazer aquele arranhado com dobrão, com a pedra, enfim. Mas prioriza por menos chiado do que mais. Então o toque da campanha regional está assim, então um chiado, ele está assim, um chiado, um solto, dois chiados, um preso, um chiado, dois soltos e um preso. Ele está assim, vou fazer aqui a base para você entender melhor. Só que esse final dele, quando você retorna, lembre-se que você faz um chiado apenas.